Fala galera, aqui quem fala é o Jorge e eu tô trazendo mais um vídeo de Brawl Stars E eu tô aqui com o frio que eu ganhei hoje e vamos começar a jogar agora Vamos lá, vamos jogar pra cá porque tá fazendo muito barulho Vamos pra cá e vamos começar aqui a jogar Pá, pá, pá Olha esse, morri Ai meu Deus Eu acabei de perder, vamos jogar aqui de novo Não entendi Não entendi Então pude bem Vamos lá Vá pra cá Vá pra aqui Pá pra cá Vá 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 pra cá Certo? Certo, Gabriel, né? Pra fazer, pra poder fazer silêncio. Fala agora. É, tem uma pessoa que está um pouco doente, que é meu sobrinho, que está um pouco doente, por isso que ele está por cima. Ai, meu Deus, esse tique aqui está instante. Meu Deus. Para, Gabriel. Para. Vamos esconder bem. Isso é uma técnica que esconder. Aí vem outra pessoa e despaquece na armadilha. Ai, meu Deus. Olha só que eu não tenho barulho. Ah, é uma planta atrás de mim. Olha aqui, olha. Espera, Gabriel. Eu só estou gravando. Quando eu parar de gravar, você... Você... Fala certo? Para, Gabriel. Não vou mais falar com você também hoje. Não. Não, porque você está... Você morre em segundo lugar. Meu Deus. Meu Deus. Certo? Você me deu um beijo. Ai, me beijou de novo. Esse menino está um beijadeiro. Está um beijinho. Vamos beijar todo mundo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos aqui jogar o todos contra um. Galera, por favor, Gabriel. Vamos jogar o todos contra um. Vamos jogar o que... O que dois vai. Vamos lá. Vou ficar bem aqui, que aqui está pegando um pouco o barulho. Pronto, gente. Vamos começar. Ele só tem um Frank. Tem dois beijos. Um car. Uma rosa. E tudo tranquilo. Come esquilo. Ah, o tique é fácil de derrotar. Você tem que dar dano. Um pouquinho de dano. Vou ligar para o teu pai. O que é? Porque é um grande coisa que eu ligasse para o outro lado. O que é? O que é? O que é? Porque é um grande coisa que eu ligasse para o outro lado. Estou um pouco estofado. Meu Deus. Tchau. 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 Tchau.